E no norte de Minas, aconteceu o contrário. Nessa casa aí, coloca a imagem por favor, nessa casa simples, na zona rural de fruta de leite, uma jovem de 23 anos matou o companheiro. Só que tem um detalhe aí, ela já alegou pra polícia e testemunhas confirmaram. Tava cansada de apanhar, de ser humilhada por esse rapaz, e aí resolveu agir. Esse homem, no fim de semana, esse homem de 38 anos teria chegado completamente bêbado em casa, e isso pela milésima vez, teria começado a agredir a mulher, a ameaçar ela de morte, segundo ela, ele pegou até um cabo de inchada pra bater nela. E aí, como ele já tinha feito isso várias outras vezes, a mulher não aguentou mais. Ali perto tinha uma faca, ela pegou essa faca e fez o quê? Cravou no peito do cidadão. Exatamente igual um outro caso que eu mostrei na semana passada, se não me engano, foi no norte de Minas também. Mesma coisa, cidadão chegou alcoolizado, dando trabalho em casa, e a mulher foi lá e resolveu reagir. Carlos Alberto Júnior, no Cidade. Foi o motorista da ambulância quem chamou a polícia após encontrar o homem já sem vida. A vítima foi identificada como Marcelo Marques Souza, de 38 anos. A suspeita do crime é a própria companheira dele, uma jovem de 23 anos. O homicídio aconteceu na comunidade Morrinho, zona rural de fruta de leite, no norte de Minas. Pra ligar pra polícia, o motorista da ambulância precisou ir até a cidade, já que na zona rural o celular estava sem rede. A suspeita pegou carona com ele e teria parado em frente ao quartel da polícia militar, mas não teria se entregado naquele momento. Ela só foi encontrada horas depois, com o filho de nove meses, na casa de um tio. Antes, a suspeita teria passado na casa do pai, onde deixou a filha mais velha de sete anos. A mulher teria confessado o crime para os parentes. Para a PM, a suspeita contou que o marido estava bêbado e teria tentado agredi-la com um cabo de enxada. A mulher alegou que estava com o bebê no colo e, para se defender, se armou com uma faca e atingiu o companheiro com um golpe no peito. A polícia civil periciou o local e recolheu o cabo de madeira que seria usado para agredir a suspeita. A faca usada no crime foi encontrada escondida em uma planta e também foi apreendida. O corpo de Marcelo foi levado para o Instituto Médico Legal, em Montes Claros. Segundo a polícia, o casal levava uma vida conturbada e essa não seria a primeira vez que o homem tentava agredir a mulher. Em uma das ocasiões, ele teria acertado um golpe de faca em um dos pés dela. Em outra vez, a mulher alegou ter sofrido um aborto após levar chutes e socos. Ela registrou um boletim de ocorrência nas duas ocasiões. Os dois estavam juntos há cerca de 12 anos, ou seja, desde quando a suspeita tinha apenas 11 anos de idade. Os filhos do casal ficaram sob os cuidados dos avós maternos e a mulher foi levada para a delegacia de plantão em Taiobeiras, onde foi autuada em flagrante por homicídio simples. Conforme a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a suspeita ainda não deu entrada no sistema prisional. As investigações vão continuar. Olha, dificilmente esse caso não será revertido em legítima defesa. Provas, pelo que a gente percebe, há mais do que suficientes para que essa mulher não responda pelo homicídio simples, mas sim pela legítima defesa. O delegado pode qualificar isso aí posteriormente. Acredito que seja apenas questão de tempo. Assim como eu falei no caso da semana passada. Não adianta. A pessoa vai aguentando, vai aguentando. Ela fica refém daquela situação porque geralmente ela não tem para onde ir. Ela está ali, como o Carlos sacou na reportagem, está com esse rapaz desde que ela tinha 11 anos de idade. Pelas minhas contas, o rapaz teria 26 nessa época. Não sei nem se isso seria permitido. Mas estava lá. Então a gente percebe que seria uma mulher extremamente dependente desse homem na parte financeiramente, na parte financeira, na parte emocional, porque certamente o cidadão fazia aquela pressão emocional em cima dela. Uma hora não aguenta. A mulher está ali dia e noite aguentando, sofrendo humilhações, agressões, violência, de tudo quanto é tipo. Como ela não tem para quem gritar, para quem pedir socorro, quem possa amparar, uma hora ou outra isso iria acontecer de fato. E acredito eu, repito, que logo essa mulher será colocada em liberdade e o caso vai ser qualificado como legítima defesa.